Um convite simplesmente irrecusável. Ferreiro corajoso e minha vitória fita. Sou veneno corajoso e minha calma é fita. Precidir a formatura e igreja terceira é mídia. Ovidamos Bolsonaro e salvação dessa nação. Os quatro cantos ouvirão completa nossa canção. Disciplina, honra e educação, Brasil! Disciplina, honra e educação, Brasil! Comecei, gente! Aprende está alto! Nós, alunos da comissão de formatura, gostaríamos que o senhor pudesse nos honrar com sua presença em nossa formatura militar. Nosso convite deve-se à sua trajetória ética e seu compromisso com a educação. Um exemplo de ensino que deveria ser adotado em todas as escolas públicas do Brasil. Parabéns, Polícia Militar do Estado do Amazonas. Muito obrigado, alunos. Até breve, se Deus quiser. Obrigado, pessoal! 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 Obrigado.